Aconteceu. Alô, papai e mamãe, você que tá acompanhando agora o nosso Balanço Geral, a garotada vai pra escola, esse horário o povo já tá entrando na escola, não tá, Cassiana, e sala de aula aí já? Uma e oito, uma e quinze, uma e meia, mais ou menos, né? Uma professora de uma creche aqui do estado levou um susto ao abrir a mochila de uma aluna. A Alice, que tem só dois anos, estava acompanhada e ela trouxe a sua companheira dentro da mochila. A surpresa chegou assim, dentro da mochila de uma criança de dois anos. Essa é a tigrinha, que foi parar em um centro de educação infantil em Maringá, no Paraná. Quem levou foi a pequena Alice, que não quis largar a companheira nem para ir à escola. Nós estamos no Centro Municipal de Educação Infantil, onde tudo aconteceu. E foi aqui, nessa salinha, Infantil 2, a turma da Alice, que foi surpreendida com a chegada da gatinha. Era pra ser um dia de aula como os outros. E aqui nesse cantinho, a professora Marlene olha todas as bolsas diariamente. Mas nesse dia, uma surpresa diferente, um aluno diferente na sala de aula. A Alice é uma criança que não traz fralda, porque ela já usa o banheiro próprio. Aí, nesse dia, eu fui pegar a bolsa dela, estava muito pesada, porque ela traz pouca roupa, não fica tão pesada. Falei, nossa, deixa eu ver o que tem aqui nessa bolsa. Só que na hora que eu abri a bolsa, tinha um gato. Imediatamente eu levei um susto, porque eu não esperava esse gatinho aqui. Aí eu peguei a bolsa, fechei um pouquinho e levei lá na direção. Como que é o nome da sua gatinha? É Tigrinha. E você quis trazer ela pra escola, pra estudar com você? Uhum. O que você gosta da Tigrinha? Por que ela é sua amiga? Eu sou a minha amiga, eu sou pra ela brincar com a carne, eu sou pra ela brincar comigo. Quando a gatinha foi encontrada, a direção da escola fez contato com a mãe. Jennifer estava no trabalho, quando recebeu a mensagem. A Alice trouxe um gato para a escola. A escola tá me ligando, será que eles estão passando mal? Já fiquei preocupada, né? Aí atendi a sol dando risada, caindo na gargalhada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, a Alice trouxe um gato na mochila. Eu falei, meu Deus, a Tigrinha foi parar na creche. Aí eu falei assim, ela falou assim, eu perguntei pra ela que cor é o gato, né? Porque vai que não era o meu. Aí ela falou, ah, é um gatinho laranja. Aí então, eu falei assim, não, é a Tigrinha mesmo. Ela falou assim, a mãe, você tem que vir buscar. Mandei mensagem pro meu trabalho. E falei, olha, eu vou atrasar um pouquinho, porque eu tô indo buscar o gato na creche. Eles, como assim? Não entendi nada. Alice é a caçula de dois irmãos. Ela ganhou a gatinha recentemente. Tigrinha tem quatro meses de vida. A Alice faz a gatinha como brinquedo. Quer colocar a Alice nos brinquedos dela, no carrinho. Quer brincar de boneca com a gatinha. E a gatinha, às vezes, até me deixa em paz um pouco. Vem que corre da Alice. E a Alice quer grudar na gatinha, quer fazer carinho. Chega em casa, quer a Tigrinha, fica acordado atrás da Tigrinha. Às vezes, a gente tem que falar, Alice, deixa a Tigrinha um pouco. Sol, e você já tinha passado por uma situação como essa dentro de uma escola? Não, 25 anos de magistério foi a primeira vez. Foi muito legal, muito gostoso. E como é pra você ver a inocência de uma criança, pequena Alice, que trouxe a Tigrinha pra dentro do CEMEI? Então, a gente achou bem, assim, significativo, porque a gente tá vivendo um momento, assim, triste, né? Momento não muito fácil, né? E a gente vê a inocência, a pureza da criança, a gente fica encantada. Bem encantada. A Tigrinha se despediu da Alice, mas só na escola. A gatinha voltou pra casa da família. Ai, cada coisa, né, Alice? Você também só faz arte, né? Essa é a Alice e esse é o País Maravilha. Dessa Alice aqui, que levou o quê? A Tigrinha. Não, Tigrinha, você tá muito sozinha aí, não quero lhe deixar. Vamos comigo, me dá lá a sua companhia, o prazer de estar em sua companhia e ao mesmo tempo vamos provocar um susto.